O tema evangélico nos faz refletir, porque todo o ensinamento de Jesus é feito para a posteridade, não era só para os apóstolos, nem para os 500 da Galileia, para nós, para toda a humanidade. E os momentos que a gente acaba vivendo no nosso planeta, que é um planeta em escola, um planeta templo, um planeta hospital, e, portanto, cada um de nós tem uma necessidade de integração nele, e cada um de nós traz seus problemas. E nos aflige, realmente, ficamos assustados com o que ocorre no mundo, no nosso planeta, vulcões, tufões, furacões, tsunamis, terremotos, de toda sorte. Só que isso é, na verdade, ele pertence à lei natural. E, portanto, nós podemos prever, de acordo com o desenvolvimento da ciência, prever a existência, mas não evitar. Porquanto isso pertence à, vamos chamar, à acomodação. Não vou falar nem em palavra evolução, que há que acontece que a matéria evolua. Eu, mesmo, pessoalmente, acho que a matéria, como instrumento de evolução de uma criatura fundamental, o ser fundamental, chamado espírito, princípio espiritual e depois espírito, ela, na verdade, ela não evolui. Ela se transforma. E eu errei o tempo verbal, dona Nenar. Eu não se transformo. Eu estou falando na voz ativa, ela se transforma. Mas não é. Ela é a voz passiva, ela é transformada. Transformada. É diferente. Mercê da lei natural. Nós acabamos de falar nessas ocorrências todas que nos assustam aí, no dia a dia, ligou, leu o jornal, leu revistas, ligou a televisão, o rádio e tal. Essas notícias todas aí ganham um destaque muito incrível. Mas isso pertence, nós dizemos, repetimos, ao mundo material. O que mais nos assusta, na verdade, são as opressões. O que mais nos assusta, efetivamente, o que nos deixa muito apreensivo, são aquelas derivadas da ação humana. Guerras, revoluções, sequestros. É isso? Tráfico de drogas, tráfico de pessoas. A última notícia que nós tivemos agora, lastimavelmente, aqui no nosso país, é o estupro de meninas. Estupro de meninas, feito por criaturas incríveis de projeção de Hollywood e do nosso país. E criaturas, meninos, sequestrados para tirar os órgãos delas, para depois negociar os órgãos. Isso, na verdade, é derivado da pessoa humana, da criatura humana. Então, por que a gente abriu assim com esse terror? Porque nós vamos tentar, com Jesus, no ensinamento dele, nessa convocação que Jesus fez às criaturas, essa possibilidade, essa porta que ele abriu de ir a ele. E nós vamos tentar, junto com os amigos espirituais, que conseguem nos conduzir e inspirar. Quando a gente fala em inspirar, não é intuir. Intuir é aquilo que a gente tem de conhecimento já durante outras encarnações e a presente. Inspirar é assoprar, milatir. Então, assoprar é a espiritualidade, alguém nos dizendo o que deve fazer a respeito. É para acomodar essa convocação de Jesus, o vim de amigos, que estáis oprimidos, ele diz, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Acomodar esse convite, essa convocação de Jesus, aos conceitos, ao que o Espiritismo faz, não só de interpretação, mas de adequação, de aparelhar o caminho. Gente, poderia Jesus. Quando nós vamos falar de Jesus, gente, nós não vamos falar de mística, nós não vamos falar de dogmas, nós não vamos falar, na verdade, de ostentação com fotografias, com berloques, fitinhas, coisa, nada disso. Nós vamos falar, na verdade, da profundidade, da assistência, da fraternidade, do amor e do carinho que Jesus nos legou através dos seus ensinamentos e que agora nós, espíritas, vamos ter que seguir esse caminho dele. Vamos tentar, pelo menos, seguir esse caminho diante dessas aflições todas que nós viemos a falar e que nós, mesmo espíritas, não estamos isentos dessas aflições todas, tá bem? A tônica marcante do Espiritismo é a consolação, sem dúvida nenhuma. Por quê? A gente já tem que fazer o liame, o liame para entender onde é o caminho da consolação que o Espiritismo traz como bandeira, como o caminho a ser trilhado. O paradigma moral e ético da doutrina espírita, dos espíritos que depois resultaram na doutrina espírita, é, sem dúvida nenhuma, Jesus. Há uma questão no livro dos espíritos, eu costumo até falar em tom de brincadeira, mas eu acho que isso é uma verdade. Todas as questões do livro dos espíritos, que é, na verdade, a base fundamental do deslanche de que o Espiritismo veio depois a se desenvolver, todas as questões, Kardec faz uma pergunta, Kardec, na verdade, ele organizou as perguntas, as perguntas eram feitas aos espíritos. Ele afirmou em obras postas, categoricamente, as respostas todas pertencem aos espíritos. Mas não era um espírito, eram dezenas, centenas de médiums e milhares de espíritos consultados. Quando as questões eram concordantes, ele, então, tornava aquilo uma tese e vinha para o livro dos espíritos. Mas a gente dizia, todas as questões, todas as perguntas formuladas, tinha lá um sim, vírgula, explicava, não vírgula, explicava, jamais, quase sempre. E assim, depois vinha a explicação correta a propósito da questão que foi formulada. Uma única questão no livro dos espíritos, Eu não gosto muito de ficar falando de número, né, na verdade, porque quem colocou os números lá foi para compreensão só, mas só para nós anotarmos. Lá na questão 625, não repetirei mais nenhuma delas para vocês também, lá a pergunta formulada para a espiritualidade é qual o espírito da mais alta envergadura intelectual e moral que passou pelo planeta Terra? A resposta é uma única palavra, ponto. Não precisa explicar absolutamente nada. Jesus, ponto. Mas o Kardec, eu costumo brincar, dizendo, ele não dormia de butina. Por quê? Os espíritos disseram isso e ele queria saber qual era a concepção que os espíritos tinham para conduzirem a esse tipo de resposta. E ele acabou perguntando na sequência qual a razão pela qual era Jesus esse parâmetro. E aí a resposta foi essa, de que ele é o paradigma moral da mais alta envergadura que a gente conhece. E o Kardec ainda pergunta, mas por que tem que ser ele? Ele falou, quando nós conhecemos algo em outro, a gente até adotará. Mas ele não tem, na verdade, não tem o outro. Muito bem. Qual é o liame que a gente vai fazer, então? Todo o ensinamento de Jesus, toda a convocação de Jesus estava baseado, na verdade, em fraternidade e amor pelas criaturas. E daí por que a gente diz que a consolação, a consolação é tese, ela é um paradigma para englobar a fraternidade e o amor, que é efetivamente. Que tipo de consolação, só para a gente fazer esse preâmbulo, para entrar e depois ir no contexto geral. Que consolação é essa que o Espiritismo, então, ele se dispôs a seguir esse espaço de Jesus? No plano material, a coisa é pacífica. O chamado passe, que nada mais é do que o atendimento fluídico à criatura, O passe, ele é uma recomposição, primeiramente, orgânica da criatura. É preciso reorganizar organicamente, para que depois haja a possibilidade de compreensão de como é que se modifica espiritualmente. Então, o passe, as cirurgias espirituais, estão falando da consolação material, do plano material imediato. Vamos falar sério, a grande maioria de nós que viemos para a nossa religião, para o Espiritismo, A grande maioria de nós, na verdade, veio em busca de alguma solução material imediata. Depois, depois, logo na sequência, e não é demorado, não é rápido isso, É que nós fomos entendendo o contexto da nossa acomodação, da nossa assistência de natureza espiritual. E de natureza espiritual, o Espiritismo, os Espíritos nos ensinaram, o Espiritismo segue a risca isso, A gente compreender, a gente saber orar. Aí já é o assunto espiritual da criatura, é uma melhoria interior da criatura. Não é rezar, gente. Não é rezar. Rezar, a gente já vem rezando há milênios aí, né? É isso, reproduzindo palavras da boca para fora, se perde no meio do caminho. Quantas vezes a gente foi, no nosso passado, a gente foi rezar e começava, Pai nosso que está no acesso adificado, tem que vai pagar o BNH amanhã. Perde a coisa no meio do caminho. Orar, não. Orar é elevar-se espiritualmente. A gente diz subir em espírito, literalmente, se elevar e entrar em conexão com quem pode nos auxiliar. E o Espiritismo vem dizendo, na verdade, existem criaturas que entram na frequência. A gente ora ao Criador, pede a Jesus e ao Pai de Misericórdia a assistência. E nós somos assistidos pela criatura. Claro, a criatura que tem capacidade de perceber, entrar na conexão, na frequência daquele pensamento, que é um pedido, a oração, 90% da oração, gente, até mesmo aquela conhecida fabulosa, extraordinária, profunda, que Jesus nos legou, que é o Pai nosso, até ele tem 90% de pedido. Por quê? E por que Jesus legou uma oração que quase tudo é pedido? Que conhece, na verdade, a estrutura nossa, da criatura humana, que está em frente à evolução, com necessidade. Só lá no finalzinho que tem um agradecimento, na verdade, né? Então, essa espiritualidade, nunca, as criaturas, nunca ninguém nos disse por que orar, como orar e qual a finalidade de orar. A finalidade é essa, efetivamente, entrar em conexão com criaturas que podem nos ajudar. Não pensem que a gente vai formular uma oração e vem aí um obsessor que incorpora, vem atrapalhar a nossa vida. A oração não é, na verdade, ter um parâmetro de bondade, de fraternidade, que nos auxilia naquele instante. A oração, portanto, a prece, o Espiritismo veio seguir, porque era assim que Jesus, na verdade, também seguia as criaturas. Além disso, ainda nós temos aí a assistência, por exemplo, as pessoas pensam que isso aí é uma mística. A água fluidificada. Gente, a água, ela em si mesma, ela é o elemento natural mais extraordinário que existe em toda a criação, principalmente no planeta Terra, é isso. Por quê? Porque ela contém os elementos básicos que constroem, inclusive, todos os remédios, todos os remédios para o corpo da criatura, eles são, tem a base livre dela, da água. Agora, imagine, imagine a água fluidificada. Fluidificada significa, na verdade, que ela é condensa, a ela é condensada, são condensados fluidos, regeneradores para a criatura. Dá um equilíbrio orgânico para a criatura e ela, espiritualmente, acaba ficando em uma situação de acolhimento, de entendimento para a sequência. As aflições, gente, as aflições, os males de que nós padecemos, de uma maneira geral, as criaturas humanas, de uma maneira geral, não incluam, não, os outros reinos, não. Não adianta incluir. Ah, os animais também, não passa, não. Na verdade, é uma sequência, na verdade, evolutiva diferenciada. Nós, na nossa sequência evolutiva, nós passamos por aflições que são de ordem imediata, que são pertencentes à própria vida, à própria encarnação, esta ou qualquer uma outra que a gente viva, futura ou passada nossa, e é fruto do quê? Da invigilância, da imprudência, dos excessos de toda a ordem. E a gente, nós, é que temos essas atitudes, essas ações, e a reação agora, agora a lei é científica, de ação e reação. A reação, somos nós que sofremos nós mesmos. Somos invigilantes, nós temos que assumir a responsabilidade pelos atos errados que a gente passa a parmiar. E a mesma coisa, nós falamos do excesso de toda a ordem. Come desbragadamente aí, vamos comer desbragadamente, vamos usar a droga à vontade, as lícitas e as ilícitas, e vamos assumir a responsabilidade orgânica pelos resultados que isso provoca. na verdade, não é isso? Aí a pessoa pega e se lastima e não estabelece a relação de causa, a relação de saber, eu fui autor de que eu sou vítima, eu mesmo. Mas existem males e aflições gravíssimas numa determinada encarnação e que não tem uma causa conhecida. Não é uma causa aparente. A aparente, ela existe, mas a gente não está vendo. Mas a desconhecida é diferente. Vamos falar agora o que poderia ser a consolação a uma aflição de alguém que desencarna, uma mãe que desencarna de um filho, uma semana, um mês, dez dias, dois anos. É isso? E a pergunta é o seguinte, ou melhor, a colocação das criaturas é, Deus é injusto. É a colocação primária que se faz. Mas não pertence, essa expressão não pertence a nós aqui não, graças a Deus. Mas se fala, nós somos, na verdade, um percentual mínimo ainda, mínimo, de participação do sistema religioso, moral e ético. Eu gosto de falar moral e ética porque a moral e a ética é que formam a religião. O resto é ciência ou filosofia, tá bem? Não é resto, não. Complemento, é ciência e filosofia. Então, as criaturas se perguntam, o que é que essa criatura fez? É essa que foi feita a pergunta para a espiritualidade. O que ela fez, essa criatura? Aí a resposta é, o que ela é? Não é quem é. Quem é João, Gabriela, Manuel, Juliana, né? É o que ela é? Ela é um ser imortal. Tá cheio de espiriteiro dizendo que a gente é eterno. A gente não somos eternos, tá bem? Nós, na verdade, eterno é o Criador. A gente não pode definir o que é... Os conceitos de eternidade não podem definir o que é o começo e o que é o fim. O que é o princípio e o que é o fim. Como nós temos princípio, nós temos começo. Gente, é de uma lógica incrível. Criados simples de compreensão fisiológica e ignorantes de saber. Ignorante não é uma ofensa. É, na verdade, um fato. É sem conhecimento nenhum. Para evoluir para todo o sempre. Então, nós somos a criatura imortal. Ora, para ser imortal, precisa ter um mundo de vidas, é isso? Uma sequência de vidas. Filar de contas, o que algumas religiões até hoje ainda, lacimavelmente, afirmo, e um pedacinho da ciência ainda consegue seguir atrás, é de que nós fomos... O Criador cria. Ele é o Criador, efetivamente, é reconhecido. Mas ele cria corpo e alma. Alma e espírito encarnado, tá bem? Corpo e alma no instante da concepção fisiológica. Gente, se isso fosse a mais absoluta verdade, nós seríamos clones. Todo mundo igual. Todo mundo no mesmo sentido, todo mundo com o mesmo caractere, com o mesmo pensamento, no mesmo estágio, todo mundo igual. Não é verdade? Por quê? Esse aí, na verdade, é o princípio da vida fisiológica da criatura, que vem para a humanidade. Mas quem é que vem para a humanidade? Essa criatura imortal. Quem é a criatura imortal? É esse corpo físico? Agora, não. Ele é um instrumento imediato, pontual. A criatura imortal vem de antes. A gente não é de hoje. Não pode ser de hoje. A lógica determina que, para a gente não ser clone e não ser todo mundo igual, a pergunta que é, tem alguém igual aqui, gente? Nada. Tem gente parecida. Até tem um conceito que dizem os filósofos que é melhor levar sempre o raciocínio ao extremo para a gente poder afirmar categoricamente alguma coisa. A gente tem que dizer o seguinte, é um exemplo extremo, viu, gente? Também não corresponde a uma realidade, não. Nós temos um par de gêmeos univitelinos, ou seja, concebidos do mesmo óvulo, que são idênticos. Nem a sua mamãe sabe quem é o João e quem é o Pedro. O papai não sabe nada dessas coisas aí. Uma hora chama de um João, a outra chama de Pedro. Por quê? Porque é da sensibilidade dela. E é possível, é possível que um seja um gênio e o outro um bóssio idiota. Não é verdade, porque criaturas que vêm para uma encarnação nessa situação têm compromissos iguais, caracteres muito parecidos e até mesmo compromissos muito iguais. Mas o raciocínio é filosófico. É possível, sim, porque cada um de nós e as criaturas, esses dois gêmeos do nosso exemplo, são criaturas individuais. É uma individualidade. Haja vista que cada um de nós está em um estágio diferente. Não há maldade nenhuma em alguém estar mais assim ou outro mais abaixo, intelectual, moralmente e tudo. Não vou falar nada de financeiramente. Isso é outra história mais adiante da criatura. Mas então, essa criatura, na verdade, somos nós. Para responder o assunto de quando a gente não sabe qual é, não identifica mesmo qual é a causa, parece que ela não existe a causa, ela tem que existir. A todo efeito corresponde a uma causa. O princípio é científico, é lógico, é filosófico e, portanto, tem espírita também. E, portanto, se a todo efeito corresponde a uma causa, há uma causa para a criatura ter um desencarne precoce. Eu estou dando só exemplo. Tem um monte de coisa. Por que uma criança nasce com câncer, o outro nasce com leucemia? Só para a gente ir exacerbando o raciocínio. Essa criatura, esse assunto, esse efeito, tem uma causa. A todo efeito corresponde a uma causa. E aí, como a gente não tem causa nenhuma agora, não vem dizer, não, porque a mãe tomou talidomida. Isso aí, na verdade, é um instrumento pontual para acontecer um evento chamado, na verdade, deficiência orgânica da criatura. Essa criatura, então, que a gente não tem uma causa imediata, a causa tem que estar em outro lugar. A gente não é de hoje, gente. Nem vou fazer a brincadeira que eu fiz de uma outra vez aqui nesta casa, de falar qual é a idade de uma pessoa. Não vou, apontei para você, mas não vou falar, não. Sabe qual é a nossa idade? Na genealogia do Espírito, o André Luiz nos diz, no livro Evolução em Dois Mundos, na genealogia, que é o caminho evolutivo do Espírito, ele diz que, na verdade, desde que a gente começou a se ensaiar entre vírus e bactérias, portanto, lá no comecinho, no princípio, lá nos querendo, como princípio inteligente, nos unir à matéria, até virar uma mônada, né? Bonito esse nome, né? Uma mônada, uma expressão filosófica, mas que o Espiritismo adotou, na verdade. Então, desde aquela data, até chegar às portas da humanidade, não é chegar onde a gente já está hoje, não, que a gente faz chapinha, usa sapato engraxado, terno, gravata, jeans com corte no joelho, não, não é isso, não. É só sair, só sair do pensamento fracionário, das ideias relâmpago, do nosso estágio na animalidade inferior, e começar a ter o pensamento contínuo. Só isso, o André diz, não é a razão ainda, não. É só o pensamento contínuo, já começa a formular desejos, interesses e necessidades reais, efetivas, independentemente do que seria só instinto. Então, essa caminhada aí, a gente tem a bagatela, as mulheres não se assustem, nós homens que estamos que assumir esse tipo de coisa, nós temos a bagatela de 15 milhões de séculos, 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução média da criatura no planetinha Terra, gente. A maioria de vocês, eu sei, vieram de outros mundos aí, mais evoluídos, vieram como missionários, não é o nosso caso, a gente está aqui, na verdade, criado por aqui mesmo, estamos por aqui, ainda nos rastejando aqui. Então, essa criatura, para ter 1 bilhão e 500 milhões de anos, nós estamos falando de ano calendário, não estamos falando nem de ano, de ano, na verdade, da criação planetária, aliás, da criação, e não, mas sim, só do nosso planeta. Para ter isso, tem que ter um mundo incrível, incomensurável de encarnações, de vidas sucessivas, porque isso é da nossa essência, evoluir para todo o sempre. e aí, até uma aluna nossa perguntou, até quando, professor? E já falava, vovô, mas todo caso, falou professor, até quando? Eu falei, até a perfeição, falou, duvido, ela falou na lata, duvido, como é que eu cheio de defeitos, uma moça falou, cheia de defeitos, cheia de minhocas da cabeça, vem falar em perfeição, na próxima encarnação? Falei, na sua, na minha, tem uns bilhões de anos ainda pela frente. Filha, a perfeição, na verdade, é para ser alcançada, conquistada, mercê, de modificação estrutural interior, interior, porque a modificação orgânica, o corpo, a melhoria do corpo, e das condições de vida, isso a lei natural nos propicia, porque a matéria, é o instrumento de evolução do espírito, é isso, é com ele, que é, dela forma, ela se utiliza, ele, espírito, se utiliza para evolução. Estão vendo, gente, nós estamos falando de consolação, e essa consolação, a luz do ensinamento de Jesus, ela é para todo o sempre, para toda criatura. Agora, as criaturas, ouviram o vim de Amim, o Emmanuel diz o seguinte, falar e repetir o vim de Amim, eu tenho aqui o fonte viva, ele diz aqui, falar e repetir o fonte viva, ele, na verdade, é muito fácil. Agora, ir até ele, na verdade, é que difícil. E ainda ele conclui aqui, numa outra, o Emmanuel, desculpe, eu levo, mas eu não gosto de deturbar as palavras do Emmanuel, do jeito que eu não sou desses que ficam aí, corrigindo, atualizando, tem cara, tem gente aí, atualizando a codificação. Olha o que ele diz, compacta é a turma, de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite, é convite, gente. Portanto, ele depende, por ser um convite, ele não é uma obrigação, ele não é uma determinação definitiva, ou você vai, ou não é, ou você não melhora, não é isso, é um convite, é uma porta aberta, se você quiser vir, eu sou manso e pacífico, nós vamos depois partir por esse caminho aí. Ora, então, o que as criaturas humanas fizeram? Espero que, na verdade, se alguém, como é o nosso caso, passou por isso, que ficou para o passado, a gente se lançou, na verdade, em místicas, em dogmas, querendo, ah, eu vou me aproximar de Jesus, efetivamente. Uma das coisas que é ofensiva, que eu falo, é, a gente se fantasiar com um grande crucifixo no peito, não é verdade, se for um ornamento, tudo bem, viu gente, é aceitável, bota logo de diamante, de rubi, tal, tudo, é um ornamento, não é, na verdade, uma veneração a Jesus, e a brincadeira minha, Jesus, que me desculpe, a brincadeira, se Jesus tivesse morrido na câmara de gás, a gente ia pendurar um botijãozinho, só para a gente ter uma noção. Então, a gente foi para dogmas, de toda sorte, gente, nós fomos, nos unimos a seitas, incríveis, e com estátuas, com imagens, com danças, com músicas, e de toda sorte, procurando, na verdade, que aquilo nos consolaria, definitivamente, e depois até a gente disse, eu estou me sentindo legal, não é bem, é legal, é diferente, na verdade, legal é mais ou menos, não é isso? E, portanto, eu estou, então, atendendo ao chamamento de Jesus, e muitos de nós, inclusive, aceitam recomendações de purificação, com incenso, com banhos, com ervas, essas coisas todas, que, na verdade, são coisas materiais, que as pessoas acreditam, olha a palavra, acreditam, estar atendendo a convocação, ao convite de Jesus. gente, nada no espiritismo foi feito para acreditar, nada, eu me lembro de uma consulta, de um repórter da revista antiga, chamada Veja, não sei nem se ela existe mais ainda ou não, estava na Praça da Céu, Dona Helena, e o repórter perguntava, qual é a sua religião? Se a pessoa respondesse espírita, ele dizia obrigado, não falava nada. Se respondesse qualquer outra religião, ele dizia, você acredita em reencarnação? Olha, caiu de costas, gente. tinha budista, tinha católico, tinha evangélico, tinha protestante, que é diferente de evangélico, na verdade, tem todas as vertentes, na verdade, tinha pessoal de um banho, tinha pessoal de quem banho, tá, de todo jeito. As respostas todas, 84,6, tá lá na revista, esse número não fui, eu que inventei, responderam, acredito. E aí, como eu trago aquela revista como exemplo para aulas, na verdade, de evolução, eu digo o seguinte, a revista cometeu uma imprudência, uma, na verdade, algo incompatível. Ele perguntou se a criatura acredita em reencarnação. Acreditar é, na verdade, alguma coisa terrível, porque você acredita em algo, quando descobre que não é aquele algo, não é o que você imaginava, é uma decepção só. A espiritualidade vem disso, que é preciso, na verdade, não é, o nosso Emmanuel diz, que bom, que eu não preciso mais, no livro consolador, eu não preciso mais crer, que a palavra acreditar e crer são a mesma coisa. Ele diz, mas, saber. O que quer dizer isso? O Espiritismo nos ensinou que nós devemos ter o absoluto conhecimento do fato, ir às causas e poder achar o efeito. E com isso, a gente vê, eu não sou vítima de ninguém, não tenho nenhum castigo do Criador, nada. Por isso, Jesus disse, se você está oprimido, se você está perseguido, se você está aflito, vem a mim. e aí ele diz, porque o meu jugo é leve. E aí a gente fica pensando, na linguagem comum, o jugo é aquilo que tem no dorso dos anidos, do touro, das vacas, para carregar, para levar a condução, é um negócio pesado, de madeira e tal. Mas isso é uma metáfora, aliás, Jesus era maravilhoso, extraordinário na metáfora, por uma pena que as pessoas só veem a palavra, não vai no sentido da coisa, a maioria. Nós, eu estou falando mal de nós mesmo, também, não estou falando mal de ninguém, de outra religião, não é nada não. Olha, mas ele quis dizer, na verdade, qual era o jugo dele. Aí ele veio e deixou claro, absolutamente claro, que era a lei. Qual é a lei, gente? A lei fundamental é a lei da caridade e do amor. Como perguntado ao Chico, diversas vezes, Chico, o que é que há de mais importante, importante, para seguir, a gente como espírito, ele diz, amar ao próximo. Como assim mesmo? Olha só. O amar ao próximo significa, efetivamente, sair de se amar, gente, não é um negócio qualquer, não. Não é uma prevalência de uma criatura sobre a outra, não. Até o verbo, gente. Esse verbo, ele vem do infinito do verbo amar, na verdade, que é eu amo. E esse amo é composto por um negócio chamado apócope, que é a junção de duas palavras para formar uma terceira, é amê, ó, ah, é sair, ou negar-se, sair, mede em mim, ó, em favor de, gente, olha só, sair o quê? O nosso pensamento é matéria, e portanto, ele merce, ele lida com fluidos, que também são uma essência material, é a essência fundamental da matéria, e, portanto, a gente cria. Se o nosso pensamento é matéria, ele é formado atomicamente, de átomos, na verdade, de moléculas, mas, na verdade, tão imperceptíveis, que só agora que a ciência está, tem duas universidades nos Estados Unidos e uma no Japão, que estão fotografando o pensamento. Ó, gente, só fotografa aquilo que emite luz, som e calor, né, só, não é possível fotografar do nada, coisíssima nenhuma, tá? Então, com essa aí missão do pensamento, a gente, então, emitindo esses fluidos, ao amar, a gente leva todo o sentimento puro, o melhor possível, puro, dentro do conceito da gente, ainda nós não temos um sentimento puro, real e efetivo, leva, e, já que é uma porção atômica, material, que a gente não consegue vislumbrar, mas consegue sentir efetivamente, nós criamos o quê? Um campo de força. Gente, quando o átomo, as moléculas se agitam lá, principalmente o elétron lá dentro, ele está fazendo, criando um campo de força em torno do átomo para atrair outros átomos de igual intensidade e formar uma molécula que tem um campo de força maior ainda, pois o nosso pensamento faz isso, cria um campo de força em torno do objeto do nosso amor. Agora, tem o resto, tem o contrário, tem o contrário, que é a maldade, o ciúme, a inveja que a gente produz através do nosso pensamento, nós criamos o mesmo campo de força, destrutivo. se a outra criatura entrar na mesma frequência desse nosso campo de força, ela dá noce. Aí é briga na certa entre as duas criaturas. Mas a do amor, ela, na verdade, faz com que a gente quase levitar-se. Se vocês já sentiram isso, não sentiram? A gente vai na casa de uma pessoa e fala, nossa, parece que eu estou entrando no céu. Recebe um abraço de uma criatura, às vezes maravilhosa, e fala, nossa, eu subi, eu levantei. isso aí é o envolvimento, realmente, desse campo de força, desse pensamento positivo da criatura. Da mesma maneira que a gente seca a pé de pimentera, de comigo ninguém pode, de espada de São Jorge, de alecrim, com pensamento negativo. É, claro, é possível, porque ele é energia pura. Nós estamos falando isso porque nós estávamos dizendo que nós, as criaturas, materializamos as nossas atitudes, achando que, na verdade, a gente acreditava que esses elementos, essas danças, esses fogos, esses fluidos, esses banhos, essas coisas todas aí, acabavam sendo aproximação de Jesus. E então, acreditar, a gente acreditar, agora a palavra é acreditar, e milagres, então, vai ao extremo. A própria ciência, hoje em dia, ela veio, eu não vou dizer que é corroborar o espiritismo, não, porque as coisas que o espiritismo revelou, ela já existe. Nada é inventado na natureza, em termos de progresso, nada é inventado, tudo é revelado, levantado um véu, e só vem num momento preciso em que a gente precisa descobrir. Não é a olho, leva às vezes séculos para uma coisa se desenvolver e a gente entender que está evoluindo totalmente. Então, não adianta nada ficar andando de joelhos, subindo escada, não adianta nada rezar quatrocentas vezes o mesmo palavreado, não adianta isso, gente, isso aí é acreditar. Como não produz o resultado real e efetivo, a espiritualidade auxilia a criatura, cada um de nós tem um mundo de espíritos abrigos ao lado da gente, querendo o bem da gente. Tem lá uma turbinha que quer às vezes perturbar, mas a gente não deixa perturbar. Por quê? Porque a gente mantém o campo de força mental adequado para se conectar com outras criaturas. gente, vejam só, então, tudo isso que o Espiritismo acabou vendo sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista espiritual e estabeleceu a relação de causa e efeito, não é ação e reação. Lembra, ação e reação é uma lei da física. Comeu muito, bebeu muito, usou droga, a reação não dorme, faz essa coisa toda e aí a reação vem lá. Agora, causa e efeito é relação espiritual. Ela tem uma causa remota, a gente estava falando só das causas atuais, mas tem uma causa remota, ou seja, lá para trás, que justifica, que nos explica porquê nós sofremos de tal coisa, tal história. Nesse instante é que a gente pode atender ao chamado, a convocação de Jesus e ir, realmente, ir até ele. Vou só para poder foroar tudo, não é encerrar, porque a gente não tem como encerrar assunto nenhum quando fala de Jesus, tem que falar a vida inteira e mais seis meses de outra encarnação. Está aqui o jugo leve, capítulo 6, Cristo Consolador, o jugo leve do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os sofrimentos, dois pontos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro. ou seja, quando você tem a fé no futuro, significa que o futuro existe, portanto, o passado também existe, está bem? Então, a fé no futuro é em confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensiná-lo aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança limitada, ou seja, ele abranda o amargor. Foi isso que levou Jesus a nos dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados e que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei. Nós já falamos disso, agora está o texto aqui, de onde nós tiramos o raciocínio. Está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Que você tem que estar subjugado a essa lei, estar condicionado a essa lei e ao mesmo tempo inserido na lei. Porque, gente, quando se fala de lei natural, nós estamos falando de leis irrevogáveis, imutáveis, eternas e perfeitas. Não tem ser humano que faz lei dessa daí. Muito bem, seu julgo é a observância dessa lei, mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Passamos isso. Muita paz a todos. Mestre Amado, hoje sabemos que fomos criados para o caminho da evolução maior, pois te dão o Senhor como peregrinos que somos de outras existências. Possamos ter consciência hoje de nossas escolhas, escolhas que nos darão o benefício do caminho melhor e mais lento e fim, mas para uma evolução maior. Senhor, ajuda-nos para que no momento exato saibamos que estas escolhas são as melhores para o nosso espírito crescer e progredir. e que fejamos viaturas surdas para os apelos da terra que conseguiu a luz, Mestre Amado, hoje, mais do que nunca, saber escolher o nosso destino. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. a... Mestre Amado, hoje, amém, amém, Amém! Amém! Mestre Amado,